E aí galera, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje vou ensinar como instalar o sistema Android Drogo S 32-bits, passo a passo de forma simples sem complicação. O sistema está completo e bem leve, com os melhores apps de performance para um melhor funcionamento. O Drogo S 1.5 está rodando com suporte SSS 3 apenas, inclusivamente para PC super fraco. Sem mais delongas vamos para a instalação. Aqui é onde você vai baixar o Drogo S, deixarei o link na descrição. Baixe 32-bits. Preciso Vamos criar uma partição de no mínimo 20 GB. Vamos lá. Lado direito do mouse. Gerenciar. Após gerenciamento de disco. Aqui no disco selado direito. Diminuir volume. Aguarde. Nessa parte digite 20.480 e diminuir. 20 GB não alocado. Lado direito e em novo volume simples. Avançar. Avançar. Escolha uma letra para lembrar. Dê um nome à partição. Avançar e concluir. A partição foi criada. Extraia o arquivo Drogo S. Três meses. 6 meses. Avançar. Lado direito. Nessante. Avançar. Avançar. Sabeira. Bola. Tira. Uma. 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 Execute o Advanced. Sim. Selecione a ISO Drogo S. Abrir. Digite Drogo S. Abaixe 1.5. Poder FS. Se sua partição for 20 GB escolha 8 GB. Nessa parte selecione a partição criada. Neste. Instal. Aguagem. 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 Finish Vamos lá no grupo 2 1 pra ver se está tudo certo Vamos lá no grupo 2 1 pra ver se está tudo certo Já podemos reiniciar o PC e escolher o grupo 2 1 pra Windows Vamos lá no grupo 2 1 para ver se está tudo certo Vamos lá no grupo 2 1 para ver se está tudo certo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.